Olá pessoal, hoje o canal TV Ligada vai mostrar a nova série do Globoplay, Encantados. Antes de começar, que tal você deixar o seu like e se inscrever no canal? Muito obrigado! Com a estreia prevista para o dia 18 de novembro de 2022, a série Encantados, criada pelas roteiristas Renata Andrade e Thaís Pontes e escrita em parceria com Chico Matoso e Antônio Prata, responsáveis pela redação final, tem direção artística de Henrique Sauber. A série e-cômica se passa no bairro do Encantado, subúrbio do Rio de Janeiro, e traz a história de dois irmãos cinquentões, Olímpia e Heraldo, que após a morte do pai, herdam um mercado. À noite, esse mercado se transforma na quadra de escola de samba do grupo D, Joia do Encantado. Olímpia fica responsável pelo mercado, que garante a sobrevivência da família. Heraldo, que é louco por samba e carnaval, dirigirá a escola de samba. E junto aos irmãos está a mãe deles, Dona Ponza, uma mulher forte e corajosa. Melissa é a neta de Dona Ponza. O grande inimigo dos irmãos é o bicheiro Madurão, que deseja comprar o terreno onde fica o supermercado para a construção de um cassino clandestino. Madurão é ajudado pelo seu cúmplice, Seroto. Há também uma história de amor envolvendo Pandora e Flashback. E ainda fazem parte da série Neuza Borges, a Tia Ambrósia, Luele de Castro, a Ana Chaula, Ludmila Anjos, a Cristal, João Cortes, o Celso Tadeu, Evelyn Castro, a Maria Augusta, Donata Augusto, o Pedro, Augusto Madeira, o Leozinho, e Romeu Evaristo. Deve-se destacar ainda que grande parte do elenco e da equipe técnica da série é formada por afrodescendentes e que essa representatividade é extremamente salutar nos dias de hoje. E aí, qual a sua expectativa para a série? Deixe nos comentários. E até a próxima!